E aí gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, se não tiver vai ficar, em nome de Jesus. Tem que ficar bom porque nós que abrimos nosso coração pra palavra de Deus não pode passar momentos difíceis e permanecer. Passar até pode, mas permanecer não. Então espero que esteja tudo bom com vocês e que melhore cada vez mais. Quero começar aqui a fazer uma pergunta pra vocês, se vocês já foram questionados ou já ouviram algo do tipo Ah, isso aí não vai cair do céu não, você tem que correr atrás. Ah, isso aí não é assim não, tem que batalhar, tem que soar meu amigo. Todo mundo faz, você é diferente, vai esperando que Deus vai mandar do céu. Vocês já ouviram coisas desse tipo? Eu já, e muito. E muitas vezes eu fico imaginando, sei que eu sou louco, sei que eu sou vagabundo. E aí, Deus falou essa madrugada no meu coração, falou tão forte que eu quis compartilhar com vocês. Então se alguém já questionou ou foi questionado, eu tenho a mensagem de Deus. Se vocês creem na palavra de Deus na Bíblia, então Deus ele manda do céu. Manda, agora eu não sei se cai. Se cai, realmente eu não sei. Eu acho que Deus ele não vai derrubar do céu. Mas se for pra mostrar que ele é poderoso, vivo, aquelas pessoas que não acreditam, pode ter certeza que ele vai cair do céu. Então vamos caminhar pela fé. A fé ela não depende de circunstâncias, não depende de político. Ela não depende de greve, ela não depende de nada disso. A fé depende de você acreditar em Deus, no poder de Deus, na grandeza de Deus. Então eu estava meditando essa madrugada, a minha palavra, e algo que me chamou a atenção foi aqui em Salmo 57, no versículo 2. Ele diz, fala assim, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele não dá como ele vai clamar ao homem, ao pastor, ao padre, ao apóstolo, ao papa. Não, esqueça isso aí, esqueça ao homem. Clame a Deus. Ele está falando assim, vou clamar a Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Talvez você tenha clamado e tenha tentado executar. Talvez você nem tenha clamado, você mesmo tenha tentado solucionar os seus problemas. Mas esse salmista aqui, Davi, ele disse, eu vou clamar a Deus. A Deus que por mim tudo executa. Então tudo o que acontecia na vida de Davi, as realizações, as conquistas, era Deus que fazia. Ele reconhecia, ele falou assim, eu vou clamar a Deus porque é Deus que executa. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Mas quem vai executar é Deus. Então o que ele fazia era orar. Era clamar a Deus, pedir o seu corpo de Deus. Será que você tem feito isso? Então muitas vezes nós somos questionados que Deus não atende. Mas como é que atende? Você tem clamado? Clamado com força, com seu coração, na dependência, esperando. E aqui seguindo ele fala o seguinte. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. E cobra de vergonha os que me ferem. Então aqui é a resposta de Deus para você. Quando alguém lhe perguntar. Ah, você está pensando que vai cair no céu? Você fala, vai. Porque a palavra de Deus diz que ele do céu envia o seu auxílio. Ele envia. Agora se vai cair, eu não sei. Muitas vezes nós achamos que vem de uma forma e vem de outra. Mas o importante é vir. Então quando chega alguma providência na sua vida. Não pense que é a pessoa que está lidando. Não pense que é alguém que é bom. Não é Deus. É a providência de Deus. Um dia questionaram a Jesus sobre os impostos. Ele falou assim. De quem é essa moeda? Aí tem a carinha da moeda lá. Ele falou assim. Esse é de César. Se dá César, o que é de César. E a Deus, o que é de Deus. Então não confunda o agir de Deus com a bondade do homem. Porque o homem não é bom. Então se alguém vai lhe dar alguma coisa. Por mais que seja da terra. É Deus que está mandando. Então você tem que estar com o coração disposto ao que? A reconhecer Deus. A grandeza de Deus. Porque o auxílio vem. O que é auxílio? É aquilo que vai complementar. Que vai lhe dar uma direção. Que vai lhe abençoar. Que vai lhe ajudar. Que vai trazer uma resposta para a sua vida. O auxílio. Ele tem a função de quê? De um socorro. Então talvez você esteja precisando de um socorro. E as pessoas têm zombado de você. Ah, não vem do céu não. Isso aí, maluco. Então Deus está dizendo o que vem. O auxílio vem. E Deus vai executar tudo por você. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Talvez você esteja precisando de um livramento aí. De pagar uma dívida. De uma resposta na saúde. De salvação para a sua casa. De libertação. Então Ele está dizendo o quê? Se você clamar, o socorro vai vir do céu. Tem outra mensagem que fala assim. Eu não vou me arriscar a dizer qual é o livro. Mas eu vou arriscar. Eu vou falar porque eu sei. O homem não pode receber nada se do céu não for concedido. Então talvez você receba do homem. Da mão do homem. O dinheiro do banco. Mas quem lhe concedeu primeiro. Quem deu o aval. Assinou. Foi Deus do céu. Então a partir de hoje reconheça. Que vem do céu. Se vai cair ou não. Eu não sei. Tem gente que fala que do céu só cai chuva. Você é um idiota. É um burro. Um jegue. Por quê? Do céu vem as bênçãos para a nossa vida. Do céu vem a autorização do que nós precisamos. Então você tem que reconhecer Deus em todas as situações. Ah não. Eu tenho que batalhar. Eu tenho que me esforçar. Meu filho. Se você batalhar e não reconhecer Deus na sua vida. Não reconhecer que vem de Deus. Você vai trabalhar em vão. Agora aposto. Desafio aí. Dizer que não. Eu sei que nós temos que trabalhar. Mas se Deus não está permitindo. Se você não está atribuindo a Deus. Vai dar errado. Vai dar merda isso aí. Então vamos atribuir a Deus. Tudo que nós queremos. Tudo que nós precisamos. Vamos clamar. Porque vai vir. Na hora certa Deus vai mandar. E você que estava precisando de uma resposta. Receba aí. Em nome de Jesus. Da parte de Deus. Um livramento. Um auxílio. Receba um socorro. Receba uma providência. Em nome de Jesus. Receba aí. Tome posse. Porque o que Deus quer fazer na sua vida é grande. É tanto que ele me incomodou para gravar agora. Então que Deus venha abençoar vocês. Cada vez mais. E que vocês venham compartilhar também com outras pessoas. Não se sintam obrigados a compartilhar não. A compartilhar a mensagem. A evangelizar. É Deus que coloca nos seus corações. Mas a gente tem que estar no mínimo com o coração aberto. Para que a gente deixe Deus trabalhar. Então se Deus manda. E eu não estivesse vindo compartilhar. Eu ia dar nada também. Mas eu não seria abençoado. Vocês não seriam alcançados. E assim Deus quer fazer com a vida de outras pessoas. Que nós alcançamos através dessa mensagem. Através de outras mensagens. Que Deus coloca no seu coração. E que vocês venham compartilhar tudo de bom para vocês.